Olá, queridos! Sejam bem-vindos outra vez ao nosso programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus mais uma vez por nos dar o privilégio de entendermos a sua palavra, de fazermos parte desses últimos momentos da história da Terra e termos a oportunidade grandiosa por nossa decisão de sermos vencedores. E sermos vencedores é o maior desejo do Senhor Deus do Universo. Vamos orar agora para Ele? Vamos encher o nosso coração com as bênçãos de Deus. Pela oração. Vamos orar juntos? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, precisamos da tua bênção, da tua paz, da tua misericórdia, da tua instrução, da tua interferência nesse momento. Venha afastar, Senhor, qualquer anjo mal, qualquer dificuldade que possa vir atrapalhar o teu trabalho e nossa decisão. Queremos te servir. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa em casa, por tua graça e por teu amor. Amém, Senhor. Querido, você se lembra de todas as coisas que estudamos até agora? Foram estudos grandiosos que nos mostraram o que nós estamos fazendo nesses últimos dias da história da Terra. Grandes decisões estão sendo feitas. Nós sabemos que várias pessoas de vários locais estão decidindo-se pelo Senhor Jesus Cristo, pelo reino de Deus, esse reino vitorioso. E queremos que você que nos visita a primeira vez hoje também, tome a sua decisão. E você que já está nos acompanhando, se fortaleça ainda mais para chegar perto daquele que é mais do que todos os reis dessa Terra. Vamos abrir a nossa Bíblia agora, o outro capítulo de Daniel que estamos estudando, que vai nos contar uma história grandiosa, uma história impressionante, que nos foi relatada 150 anos antes dela acontecer. Estamos no capítulo 5 de Daniel. Você sabia que o capítulo 5 de Daniel e os acontecimentos que foram preditos aqui, que foram ditos, que aconteceram aqui, foram preditos 150 anos antes de acontecerem? Abre a sua Bíblia em Isaías 21. Vamos lá junto comigo. Isaías 21, verso 4. Dá uma olhada que interessante. Aliás, Isaías 21 tem um título interessante. Diz o quê? Oráculo acerca de quem? De Babilônia. Uau! E se você ler todo esse capítulo, você vai ver quantas coisas interessantes o Senhor Deus está falando, principalmente do verso 1 até o verso 10 do capítulo 21 de Isaías. Mas o verso 4, principalmente, está escrito aqui. O meu coração está anelante, o horror me apavora, o crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Do que é que Deus está falando? Dá uma olhadinha, que coisa interessante no verso 2 desse mesmo capítulo. Visão dura me foi manifesta. O traidor trai e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó elão, sitia, ó média, de onde é que se está falando? De que nação que Deus está falando aqui? Já fiz cessar o teu gemido? E ali vem dizendo um oráculo contra a Babilônia e dizendo até o nome de quem iria trazer sobre a Babilônia esse desprezo. Que você vai ver agora no capítulo 5 de Daniel. São assuntos interessantes. De coisas já cumpridas e ditas tanto tempo antes pelo nosso Deus eterno. Veja bem o que está escrito aqui no capítulo 5. Vamos juntos? Pegue a sua Bíblia. Não perca um só detalhe. É muito importante que você compreenda tudo. Quando isso aconteceu? Este acontecimento foi no ano 539, numa noite fatídica para a Babilônia. Daniel estava com aproximadamente 80 anos nessa ocasião. Dá uma olhada que interessante. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes. Opa, quem é Belsazar? Começou a aparecer uma nova pessoa aqui. Você pode estar pensando em Belsazar, que era Daniel. Olha, Daniel recebeu o nome de Belsazar, mas esse aqui era Belsazar. Quem que era este? Belsazar. Era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonibo, que sucedeu ao trono. Nabonibo, o pai dele, vivia correndo atrás de histórias no reino. E seu filho reinava em seu lugar. Dá uma olhada. Quer dizer que ele deu um banquete a mil dos grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Olha que coisa séria. Havendo Belsazar provado o vinho, olha o que ele fez. Belsazar mandou trazer os utensílios de ouro e prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Você pode dizer, a Maísa, você me falou que ele era neto. E a Bíblia diz pai, o seu pai. O caso é o seguinte, na linguagem original da Bíblia não existe uma palavra correta para avô. Então foi tudo traduzido como filho, assim como Jesus Cristo é filho de Davi, e no entanto ele era descendente de Davi. Compreende o que eu estou querendo lhe dizer? Assim também Belsazar não era filho direto de Nabucodonosor, era filho por descendência. Então a Bíblia todo o tempo diz que ele era filho, mas na verdade ele era neto, tá bem? Então vamos continuar. E também se diz que os avós são pais? Duas vezes. Então trouxeram os objetos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, olha só que sacrilégio, que estavam em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Dá uma olhada que coisa séria. Aqui é apresentado um ultraje contra o santuário do Senhor. Novamente é mostrado um ataque frontal ao santuário de Deus. Sempre o inimigo deseja fazer isso, meus queridos. Ele deseja fazer com que os seres humanos ultrajem o santuário de Deus, o local onde Deus vive, onde acontece a nossa redenção de forma mais propriamente dita. Era ali que o sumo sacerdote apresentava-se perante o Pai dizendo que o sacrifício foi feito. Aqui está o sangue do Cordeiro. Isso é coisa muito séria. Veja o verso 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha que ultraje, que sacrilégio. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do Palácio Real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Imagine que coisa tétrica. Ele estava ali bebendo com aquela grande quantidade, naquela orgia imensa. Foi uma noite de uma grande orgia aquela noite na Babilônia. Foi horrível. Dá uma olhada. Então se mudou sem o semblante quando ele viu o dedo escrevendo. E os seus pensamentos o turbaram e as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Dá uma olhada que coisa séria. Ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores. Novamente chegam na presença do rei. Olha bem. E ele ainda disse, qualquer que ler esta escritura, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Diga-me uma coisa aqui. Você acha que os astrólogos, feiticeiros, encantadores, magos, adivinhos, conseguiram agora decifrar qual é a escrita na parede? Sonhos eles não decifram. A gente já viu isso detalhadamente na palavra de Deus. Mas será que eles conseguiriam decifrar aquelas escritas de um idioma diferente que estava na parede? Também não, meus queridos. Também isso não aconteceu. Olha só que coisa interessante. Verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não poderam ler a escritura. Veja o verso 9. Então o rei Balsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. E os seus grandes estavam todos sobressaltados. Aquilo que parecia que ia ser uma grande noite de orgia, se tornou uma noite desastrosa. Que coisa séria. Aquilo que ele pensava que seria muito bom, se tornou um grande problema. Mas aconteceu um detalhe interessante. A rainha, verso 10. Por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse. Imagine o alvoroço que aconteceu no reino, no palácio. E a rainha, que provavelmente era avó de Belsazar, foi chamada. Belsazar, perdão, foi chamada. E lá veio ela. Quando ela entrou, ela disse. Ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Ah, no teu reino, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Olha que coisa interessante. De quem que ela estava falando? Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor? Sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores. De quem estava se falando? Portanto, se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Belsazar, um espírito excelente e conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos e de soluções de enigmas e de dúvidas. Chame-se agora Daniel e lhe dará a interpretação. Que coisa bonita de se dizer de um cristão, não é? Que coisa boa de se ouvir, que alguém da realeza reconhece em um ser humano, pela conduta dele, pela infidelidade dele para com Deus, que ele tem o espírito dos deuses, o espírito de um Deus santo sobre ele. Como eu quero isso para mim? Você deve desejar isso para você e pedir ao Deus eterno. Senhor, nos dê, nos conceda isso. Continua. 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Disse o rei a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olhe bem. Ouvi dizer a teu respeito. Que interessante, parece que ele não conhecia. 65 anos Daniel estava servindo o reino e parece que ele não conhecia Daniel. Por que será? Interessante é perceber que as pessoas só se interessam por aquilo que lhes cai ao coração. O que interessa a você? O que te chama a atenção? O que você mais gosta de pensar, de parar a sua atenção para observar? Parece que Belsazar não gostava muito de saber a respeito das coisas do céu. Não conhecia um representante claro de Deus entre o seu povo. Olhe bem o que ele diz no verso 14. Ouvi dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que a luz, o entendimento, a excelência da sabedoria se acham em ti. Que coisa impressionante. Louvado seja o nome de Deus. Que ele passa na nossa frente e nos esconde atrás de sua sombra. E as pessoas veem Jesus em nós e pensam que somos nós. Não é mesmo? Que coisa interessante. Veja o verso 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença, estava dizendo o rei. Os sábios, os feiticeiros, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação. Eu, porém, tenho ouvido que você tem a sabedoria dos deuses e consegue solucionar problemas difíceis. Agora, se puderem ler essa escritura, eu vou te dar um vestido de púrpura, cadeias de ouro para o seu pescoço e no meu reino você será o terceiro dominador. Por que ele estava dizendo sempre que ele seria o terceiro dominador? É interessante observar que ele promete o terceiro lugar do reino porque ele não poderia oferecer o segundo. O pai dele na Boníbo era o primeiro, ele era o segundo e ele estava prometendo outro lugar para quem conseguisse decifrar isso. Agora, que resposta você acha que Daniel dá? Ele talvez pensasse assim, eu estou servindo 65 anos esse reino, eu mereço me tornar um terceiro no trono. Você acha que Daniel pensa assim? Aonde estavam focados os interesses de Daniel? Nesta terra? Nas coisas que passam aqui nesse lugar? Nas coisas que são passageiras? Olha a resposta de Daniel. 17. Então respondeu Daniel na presença do rei. As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes ao outro. Todavia leirei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o altíssimo Deus, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. Quem queria deixar com vida, deixava com vida. Quem queria engrandecer, engrandecia. E quem queria bater, abatia. Mas quando seu coração se exaltou, seu espírito se endureceu em soberba. Foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada com os jumentos selvagens. E fizeram-no comer erva como os bois. E pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Deus altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e quem quer constituir sobre eles. Ele estava contando a história do avô dele para o neto. Ele estava contando, veja o que aconteceu com seu pai. Mas tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Em vez disso, te levantastes contra o Senhor. Agora veja a razão, razão séria. Pois foram trazidos os utensílios da casa do Deus eterno perante ti. E tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho neles. Queridos, eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes. Isso é muito sério. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira. Você acredita que Deus gosta de ser adorado através destes deuses de ouro, de prata, de madeira? Pense nisso. Isso é coisa muito séria. Mas a Deus, em cuja mão está a sua vida, todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Agora você vai ver a interpretação daquela escrita, aquela escritura da parede. Veja o verso 25. Esta é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Que coisa séria para um rei ouvir. Tekel, pesado foste na balança e foste achada em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Opa! Lembra daquele segundo reino? Você está lembrado do reino de prata, do peito e dos braços de prata? Os medos e os persas? Continua. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a seu respeito que dele que haveria de ser o terceiro dominador do reino. Agora preste atenção nesse verso, verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Queridos, exatamente conforme a profecia dada ao avô de Belsazar, aconteceu detalhadamente a mesma coisa. Os medos e os persas se uniram, secaram o rio Eufrates e tomaram Babilônia, fizeram dela escravos seus. Tomaram o reino. Não é uma coisa muito séria? Mas há um paralelo bíblico muito interessante no capítulo 17, que eu gostaria que você visse de Apocalipse. Que é muito parecido com o que aconteceu a Belsazar com o reino da Babilônia. Aquela Babilônia que tinha sido profetizada 150 anos antes, que haveria de terminar através dos reis da Média e da Pérsia. É interessante você observar isso. Você precisa entender essas verdades e acompanhá-las na história, porque a Bíblia nunca mente. O que é que dizem Apocalipse 17? Eu gostaria muito que você tomasse conhecimento disso. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, em Apocalipse 17, e tivesse conhecimento dessa verdade junto comigo. Porque ali vem falando sobre uma outra Babilônia. Olha o que diz aqui. A mulher montada numa besta. Veio um dos sete anjos, que tinha sete taças, e disse Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Opa! Não é uma história semelhante? Uma grande prostituta, que os reis da terra vêm e bebem vinho com ela e se prostituem. Não é parecido com o que aconteceu lá com o rei Belsazar, aquele da Babilônia? Interessante. Belsazar promoveu bebedeira. Olhem bem o que a gente encontra aqui nesses detalhes a respeito disso. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas, e muita riqueza. Belsazar promoveu bebedeira. A Babilônia, do tempo do fim, faz com que os reis do mundo se embebedem com o seu vinho. Não é coisa muito séria? Belsazar introduziu seus nobres e seus subalternos à imoralidade. Babilônia, do fim dos tempos, induz os reis da terra a que cometam fornicação espiritual. Belsazar e seus convidados beberam vinho em copos de ouro. A Babilônia de Apocalipse 17 bebe do copo de ouro cheio do vinho dos seus adultérios. Agora dá uma paradinha só para você ver. Olha o que está escrito aqui no verso 5 do capítulo 17. E na sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Não é interessante você ver isso? E no versinho antes da Bíblia, aqui ó, no capítulo 17, verso 4, Interessante que o que aconteceu com a Babilônia é um símbolo do julgamento do último dia. A Babilônia do futuro, aquela Babilônia profética, que é uma mistura de todas as religiões, vai também ser julgada e vai ser condenada e vai terminar. Julgamento foi pronunciado contra a Babilônia antiga. Um novo julgamento será pronunciado contra a Babilônia dos nossos dias. Belsazar desonrou ao Deus cultuando falsos deuses. A Babilônia do final dos tempos desafia Deus e sua autoridade nessa Babilônia de ideias que ela tem. Agora veja interessante aqui, observe junto comigo. Então o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, da besta que leva, da qual tem sete cabeças e dez chifres. Queridos, todas essas informações estão no nosso estudo de Apocalipse, medo ou esperança. Você precisa ver o paralelo que existe entre os dois livros, entre Daniel e Apocalipse. E a certeza absoluta que se tem de como entender cada uma dessas coisas. Veja que esta Babilônia, esta Babilônia mística de Apocalipse, é uma representação daquela Babilônia, dos pecados que cometeu e como ela vai terminar. Mas hoje, a Babilônia de hoje é uma mistura de tudo que se crê. É uma religião que está misturada com uma série de detalhes. Que se envolve com os reis da terra. Que vai em busca dos reis da terra para que ao seu comando consigam uma adoração global. Isso é coisa muito séria, isso não é brinquedo. São detalhes que você e eu precisamos entender. Você e eu precisamos buscar estas coisas da fonte da sabedoria, que é a Santa Bíblia de Deus. Olha o que diz aqui também no verso 13 do Apocalipse 17. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, esses reis da terra. Veja o verso 12. Os dez chifres que vissem são dez reis, que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade com reis por uma hora juntamente com a besta. Você se lembra deste número 10, que nós estudamos lá em Daniel 2? Os dez dedos da estátua, você está lembrado disso? Isso é coisa muito interessante. Aqui fala de dez reis, que ainda não receberam autoridade, e que vão receber autoridade juntamente com a besta. A besta que leva essa mulher prostituta. Agora veja o verso 14. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o senhor dos senhores. E também vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então o anjo me disse, a água que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os dez chifres que viste são os que odiarão a prostituta, e a tornarão desolada, nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Queridos, a Babilônia antiga persegueu o povo de Deus. A Babilônia dos últimos dias perseguirá o povo de Deus também. É coisa muito séria para você poder parar e pensar. É coisa séria para você começar a ver esse paralelo que existe entre eles. A Babilônia antiga foi destruída sobre o rio Eufrates. A Babilônia dos últimos dias será levantada sobre o simbólico rio Eufrates. O poder da antiga Babilônia girava em torno de uma cidade poderosa. O poder da Babilônia dos últimos dias vai girar em torno de uma cidade poderosa. Qual é ela? A antiga Babilônia foi derrotada pelos reis do leste, Dario e Ciro. A Babilônia dos últimos dias será derrotada pelo rei eterno e celestial, que virá do leste da terra. A Babilônia antiga atacou o santuário de Deus. A Babilônia dos dias atuais vai atacar o santuário celeste. Você não acha interessante essas coisas? Não é sério? Meu querido, minha querida. Deus tem mais para a sua história. Muito mais do que você pode imaginar. Deus quer que você compreenda essas verdades com clareza, que estude, que saiba, que compreenda o que Deus quer de você. Que não cometa os erros que estas pessoas do passado cometeram. Que não tenha o mesmo tipo de atitude que tiveram estas pessoas que tentaram trazer para si autogratificação. É bem isso que o inimigo gosta tanto de fazer. Autogratificar-se. Porque ele diz como uma forma de hedonismo. Ele diz o seguinte. Se você quiser, faça-o. Se esta coisa que você está buscando tem sabor, beba-a. Se excita os teus sentidos, liberte-se, experimente. Isso não é coisa séria. Isto é a voz do inimigo. O inimigo adora que se tome esse tipo de posição. Que se tenha desejo e vontade de se fazer o que se gosta. De agradar a si mesmo como fez Belsazar. Belsazar queria agradar a si mesmo. Arrumou um jeito de que todas as pessoas importantes do reino, todas as pessoas que tinham um cargo especial no reino, tomassem uma posição de bebedeira, de orgia, naquela noite fatídica. Diferente do Senhor Jesus, não é? Olha que coisa interessante. Ele proclamava autogratificação. Igual o inimigo de Deus. Jesus, no entanto, proclama autonegação. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é interessante perceber isso? Como tem sido a sua vida? O que você tem buscado? Como que você tem vivido? Quais são as suas escolhas? Você tem oportunidade de escolher coisas grandiosas agora? Uma vida poderosa perante as mãos do Senhor Deus? A não cometer os mesmos erros e com certeza absoluta, todas as nossas atitudes terão uma cobrança. A vida cobra. O reino eterno vai cobrar. Porque tudo que nós vemos ao nosso redor não nos pertence nem nossa própria vida. Eusazar não entendia isso. Teve que compreender as duras penas. Ele teve uma vida inteira para poder descobrir a verdade do céu. Para andar diante da verdade do céu. Sua família havia descoberto isso. Lembra-se da mãe? A mãe, a avó dele que havia entrado no palácio naquela hora? A rainha mãe também tinha sido introduzida dentro do palácio. Ela também havia falado e comentado, eu imagino quantas vezes, Belsazar havia ouvido falar do Deus eterno. No entanto, ele queria agradar a si mesmo. Querido, querida, Deus tem um plano muito melhor para a sua vida do que os simples prazeres dessa terra. Sejam eles oriundos de onde vierem. Deus tem um plano muito melhor, muito mais profundo, com muito mais sabor e mais eterno do que qualquer coisa. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que te dê forças. Que te dê forças pela decisão que você precisa tomar. Que se una com aqueles que estão dispostos a largar qualquer coisa, enfrentar qualquer problema, para estarem do lado do Deus eterno. Aquele que é vencedor. Deus tem mais para a sua vida e para a minha. Vamos orar juntos? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a entender as verdades do céu, tomarmos decisões sábias, concretas, corretas ao teu lado. Que não venhamos estar entre aqueles, Pai Santo, que serão destruídos por sua própria vontade, por sua própria escolha. Queremos vencer, Senhor. Abençoe essa pessoa de casa, fortaleça-o para a glória do teu nome. E que ao olharem, que ao verem a nossa vida, possam ver Cristo refletido em nós. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Até a próxima estudo. Legenda Adriana Zanotto